Quando duas pessoas se unem e decidem passar a vida juntos, várias promessas de amor são feitas e elas dividem muitos momentos felizes, mas é nos momentos mais difíceis que esse amor é colocado à prova, como o caso dessa mulher que viralizou no mundo todo, confira! Mas antes, ajude a nossa comunidade a crescer, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber mais vídeos como este. O seu marido ficou paralisado após um acidente de carro e está nessa situação há cinco anos. E desde então, a cada dia de sol, esta mulher que mora na China empurra o marido paralisado em sua cama móvel para o meio da rua, permitindo que ele possa apreciar as flores. A esposa disse aos repórteres locais que ela o empurra para fora de sua casa para aproveitar o sol todos os dias que amanhece ensolarado, uma vez que ele tem o leito móvel. Sim, eu sempre o trago aqui todas as manhãs. Fiz isso desde que ele ficou paralisado e não conseguia se mexer. Ele adorou. Viu as flores e sentiu o perfume delas. Ele adora esse cheiro e se sentiu vivo novamente. Uma série de imagens que mostravam os dois durante um dia ensolarado acabaram se popularizando nas redes sociais, onde muitos internautas ficaram comovidos pela história emocionante do casal. A maioria das mulheres escolheria se divorciar. Existem poucas mulheres que fariam o que eu faço pelo meu marido, disse a esposa em entrevista. História como esta merece ser compartilhada para mostrar que o amor verdadeiro nunca desaparece por qualquer que seja as circunstâncias. Então compartilhe no seu Facebook e no grupo da família no WhatsApp e até o próximo vídeo.